MC GK Osasco! Chega mais! Boa noite! Tudo bem? Boa noite! Seja bem-vindo aqui no programa! Como que você está? Trazendo as novidades? Tô bem, graças a Deus! As novidades é que tá umas músicas subindo aí, graças a Deus! E continuar trabalhando pra progredir mais e mais! Então, bora cantar aqui pra gente, depois a gente conversa, pode ser? Fiquem com o MC GK Osasco pra vocês! Aquecimento pras novinha Cada dois manda paela Tio Maloca manda paela Alvo meu manda paela Vai, para faz a pose, vai descer no caboneca Para faz a pose, vai descer no caboneca Vai, para faz a pose, vai descer no caboneca Vai, para faz a pose, vai descer no caboneca Vai, para faz a pose, vai descer no caboneca Para faz a pose, vai descer no caboneca Chacoalha por traga, fica a noite de perna aberta Para faz a pose, vai descer no caboneca Chacoalha por traga, fica a noite de perna aberta Chacoalha por traga, fica a noite de perna aberta Para faz a pose, vai descer no caboneca Faz cara de patricinha, mas sei que tu é sapeca Para faz a pose, vai descer no caboneca Para, faz a pose, vai descendo pra boneca, vai Aquecimento pras novinhas, cada dois manda paela de uma louca, manda paela, alvo meu, manda paela Vai para, faz a pose, vai descendo pra boneca Vai para, faz a pose, vai descendo pra boneca, vai Para faz a paz e vai descer no caboneca Para faz a paz e vai descer no caboneca Faz cara de patricinha, mas sei que tu és a pé Para, para, faz a pose, vai descendo tua boneca Para, faz a pose, vai descendo tua boneca Ei, Tchumala, é cabelão que fala, né? Dá camisa 10 aí pra ele, porque ele merece Vai, vai, vai Aê, DJ K2 Aê, DJ Fumi Vai, vai, vai Coração É o que eu tô desesperado De Andromeda Anos, luz na frente Muito avançado Eu piso nessa menina Ai, 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 ai Quando ela mexe a bunda Vai, vai, vai Igual a gostosa e vem no colinho do pai No colinho, no colinho do pai Vem no colinho do pai Que volta em volta gostoso Vem no colinho do pai 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 Que volta em volta gostoso Vem no colinho do pai Foto sensuais Cenas provocantes Sexo com love Algo muito interessante Desce repolando, pô maloca que te come Amassa ritmo dos fluxos Eita porra Arr Rebola gostoso, vem no palinho do pai Rebola gostoso, vem no palinho do pai Desce Desce, 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 des MC, GK Osasco aqui com vocês, trazendo dois sucessos, né, música nova, parabéns. Lembro que você veio uma vez aqui, ficou nos bastidores, e agora tá aqui apresentando o seu trabalho. Como MC, eu vim como dançarina, agora eu vim como MC agora. Olha, eu te desejo sucesso na sua caminhada como MC. E o que que significa GK? GK é Gustavo? Ah, o meu nome é Gabriel, o K não significa nada, é só pra acrescentar mesmo. Aí o de Osasco é porque eu sou nascido e criado em Osasco. Você ainda mora em Osasco, né? Mora em Osasco ainda. Ah, maravilha. Seja muito bem-vindo aqui no Esplosão. Enquanto você quiser voltar, você já sabe. Tá bom. Quero mandar um beijo pro meu filho, Pietro. Por favor, pode. Beijo, filho, te amo, muito. Isso tudo é por você. Qual que é o nome do seu filho? É o Pietro. Pietro, tudo isso que seu papai tá fazendo é por você, viu? Continue nessa caminhada, buscando os seus sonhos, nunca desiste dos seus sonhos. Gente, a gente sabe o quanto que é difícil, né, GK? Mas a gente não pode desistir. Verdade, verdade. Você tem um talento, além de dançar na voz e na música. Te desejo todo o sucesso do mundo pra você e que Deus continue te abençoando e te protegendo. Obrigada. Obrigada por você ter vindo o meu programa, tá bom? É isso aí, gente. MCG Causasco aqui com a gente.